Eu sou o Gus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho aqui de Blooms Tower Defense 6. No vídeo de hoje, né, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar a nossa série de desafio 85, finalmente, depois de muito tempo. Ó, um macaco mago ali, maravilha. O que eu vou pegar, mano, o que eu vou fazer hoje? Iniciante, pam, ó, a gente fez o mal dinheiro dobrado. Deixa eu desativar os torres grandes, Blooms pequenos, mal dinheiro dobrado. Mano, eu tava falando na live, velho, eu não consigo mais, acho que eu não consigo mais jogar com os balões tamanho normal, mano. Simplesmente não consigo. Vamos no difícil e falta só uma torre, mano, que é o Engenheiro. Tem chance de chegar longe? Tem chance de chegar longe. Principalmente porque o caminho de cima é fortezinho, tá ligado? É fortezinho, pera, é um caramba. Gosto, inclusive, muito. Vou deixar um aqui já pra, é, dar um daninho, né, mano, já, pra segurar pra gente e não precisar colocar nenhuma outra torre. Ah, eu vou colocar o Torre Campeã, apesar de, ó, desfala causa dano extra, Blooms fortificado. Tá, eu vou colocar o Desconstrução, mano, porque os balões pequenos não vão ser problema pra mim. Assim, apesar do alfinete ser muito bom, é, eu vou colocar o Desconstrução mesmo, que ele vai me gerar mais, né, mais segurança aí na hora de, nas rodadas mais pra frente. Mano, eu preciso desse dano extra contra a Moab pra chegar o mais longe possível, já que esse é o objetivo aqui da série. Vou colocar aqui um Arma Sentinela, só um tá bom e a gente consegue segurar isso daqui por muito tempo, mano. Talvez eu coloque aí, depois de uma ou duas fazendas, eu já coloque aí uma armadilha Bloom, mano, que já vai me ajudar a gerar um pouquinho de grana. Aí eu coloco ele pra cá, aqui assim, ó, e coloco ele mirado, coloco a armadilha pra ser jogada lá pra frente, então, mano. Então, guys, como é que vocês estão, mano? Deixa aí nos comentários como é que vocês estão, tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilão ou não, velho? Espero que esteja todo mundo muito bem, velho. Não esquece de já deixar o seu likezinho aí no começo do vídeo, porque ajuda pra caramba na divulgação, tá? Se você puder deixar o seu likezinho aí, o seu comentário, ficaria muito agradecido e muito contente. Ajuda muito o canal a crescer, mano. Sempre que eu, que dá algum vídeo assim, mano, e a galera tá curtindo, tá comentando, aí o próprio YouTube me fala, mano, na parte de rendimento, né, do vídeo, do último vídeo que eu postei, e fala assim, tipo assim, ah, a galera tá comentando mais no seu vídeo e você tá ajudando a entregar ele pra mais pessoas. Então, é isso que acontece quando você comenta em um vídeo, tá ligado? Ajuda demais, mano. Tipo, eu vou colocar só mais esse daqui e aí eu já parto pro farm do... Eu acho que já é o suficiente como a gente vai tá com... Como a gente vai tá, não, né? Como a gente tá com o dobro de dinheiro. Acho que já é o suficiente pra gente já começar a trabalhar no próximo engenheiro aqui, que vai ser o... Isso da... Cadê? Aqui. Mano, esse skinzinho aqui do... Ah... Da fazenda. É isso. Esse skinzinho aqui da fazenda, das bananinhas serem substituídas por presente. Mano, eu adorei, tá, Helion? Eu adorei este bagulho aqui, mano. Achei muito bom mesmo. É muito melhor do que aquela... Inclusive do que aquela... Ah, como é que é o nome? Acho que foi da Páscoa, se eu não me engano. O time skin que era da Páscoa, que era tipo... Transformava as bananas, tipo, num ovo de Páscoa. Num bagulho que eu não sei nem o que que era, tá, eu acho muito feia, velho. Uns bagulhinhos laranjados, uns conesinhos laranjados. Sei lá, eu não lembro o que que é... Eu não lembro não, né? Eu nem sei o que que é exatamente aquilo lá. Mas eu acho muito feio, mano. Esses presentinhos aqui ficaram bonitões, mano. Vou colocar aqui em primeiro. Dessa forma aqui. Aí ele já vai jogar lá pra frente, cadê? Se ele ajudar, né? Aí a gente já começa a ganhar uma graninha, mano. Com essa graninha a gente já vai começar a colocar aqui os nossos... As nossas próximas fazendas. Tô na rodada 39 e acabei de lembrar, acabei de descobrir. Não sei ao certo se eu já tinha visto tudo aqui. Mas o macaquinho banco aqui ficou caro, né, velho? E o banquinho aqui da fazenda ficou 4.105 agora. Inclusive é um número bem específico, né, mano? 4.105. Enfim. Vamos colocar em gerir mais rápida. Foguetes. Esse daqui. Maior de serviço. E desconstrução. Aí a gente tem bastante dano contra o Moabzinho aqui. Vai ficar bem de boa, mano. É isso. Ah, eu não vou colocar o Torre Campinha primeiro. Eu acho que eu vou colocar... Vou coletar isso daqui primeiro. E acho que eu vou colocar uma armadilha XXG, mano. Que aí eu já consigo... Ué, deu uma bugada aqui, hein? Deu uma bugada aqui, hein? É... Aí eu acho que eu consigo... Que eu colocar o armadilha XXG vai ser melhor, mano. Que eu consigo mais dinheiro também com ele de qualquer forma, né? Então acho que fica bem interessante. Então é isso. Foi bem tranquilo. Daqui pra frente vai ser mais tranquilo ainda. E o interessante é que, tipo assim... O Ultra Impulso eu já vou deixar ele aqui. E vou precisar só de mais dois aceleração, né? Ou de mais... É, de mais dois aceleração. Um pro próprio Ultra Impulso. E outro pro próprio... E o outro pro que ficar sem o Ultra Impulso. Conseguiram entender, né, mano? Acho que vocês conseguiram entender. Vou coletar aqui. Ah, vou esperar mais um pouquinho. A gente tem 58 mil. Eu não tô coletando tudo de uma vez. Porque os valores estão altos, tá ligado? Então acho que não compensa. Aqui, ó. Coleto isso daqui. Amadilha XXG. E agora sim eu tenho bastante dinheirinho ali. Não vou colocar um fazendeiro ali, não. Vou pegar o dinheiro manualmente. Porque dinheiro não vai ser tão problema assim pra gente. Vou colocar... Aproveitar essa grana aqui. Agora sim eu vou coletar tudo. Vou colocar isso. Vou colocar os bancos que eu preciso aqui. Que geralmente eu uso a quantidade certinha. E tá ótimo, mano. Depois é só trabalhar nos buffs. É isso. Rodada 79 aqui. Vou coletar tudo aqui. Eu já coloquei tudo que eu precisava. O que eu tô pensando em mudar, mano? Tô pensando em vender isso daqui. Tirar essa desconstrução. Acho que é isso que eu vou fazer, mano. Vou vender isso daqui. Pede aí. Vou recolocar ele aqui com engenharia mais rápida, mano. Tá ligado? Porque aí eu acho que vai ser melhor aí a longo prazo, mano. Porque o que que acontece? Eu precisava do primeirinho aqui, mano. Só pra... Né? O desconstrução. Só pra poder jogar ele lá mais lá pra frente. Agora eu não preciso mais jogar armadilha lá pra frente. Agora eu não preciso mais. Porque eu já tenho dinheiro suficiente pra tudo. Então o que que eu vou fazer? Eu coloco aqui o... Com a melhoria de sentinelas. Que eu acredito que vai ser melhor, mano. A longo prazo eu acho que eu acredito que... Ela colocando mais sorretinhas aqui vai dar mais dano do que se ela selecionar... Do que se eu tivesse com desconstrução. Tá ligado? Então eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser melhor desse jeito, mano. Já coloquei os buffs aqui. Lembrando que os buffs de velocidade de ataque no engenheiro aqui. Por exemplo, no torre campeã. Influencia só na geração... Na velocidade de geração das... Das torretinhas, tá ligado? Quanto mais velocidade de ataque, mais torretas ele gera. Mas não influencia diretamente na velocidade de ataque das próprias torretas, tá? Mas quanto mais torretinha, melhor. Então acredito que dá praticamente... Não dá praticamente na mesma, porque seria interessante se as torretinhas tivessem... Esse buff de velocidade de ataque, né? Lembrando que se a gente usar isso daqui, ó... Esse buffzinho de velocidade de ataque da vila vale pra sub-torres. Mas os buffs individuais, incluindo esse mistura permanente que eu ainda nem tinha colocado... Ele também vai contar... Ele não conta pras torretinhas, tá ligado? Se você ver aqui, ó... Não tem pras torretinhas aqui. Ele não buffa elas de forma individual também. Então é isso, né, mano? 84 aqui. Vamos ver até onde a gente chega. Até a rodada 100 vai ser muito tranquilo. E a gente vê o que faz aqui depois. Ah, deixa eu colocar o meu... Meu bichinho aqui, ó. Aí. Dessa forma aqui. Aí eu tenho um pouquinho menos de tempo de recarga, né? E fica melhorzinho. Rodada 100, mano. Vamos usar a velocidade de ataque aqui da vila só pra acabar mais rápido. Temos muitas torretas aqui. 1, 2, 0. Boomerangue tá ótimo. Temos muitas torretas. Tá tudo no máximo aqui já. Ah, isso daqui também quando a gente vende, ó... Opa. Pega uma torre campeã aqui... Cadê? E vende. Ela dá uma explosãozinha em área que dá dano. Mas a geração de torretas dela aqui é muito rápida, mano. Óbvio que eu não vou ficar clicando e vendendo os bagulhos pra dar mais dano, né? Eu também tô preso pela minha sanidade mental, como eu sempre gosto de dizer aqui. A partir de agora vai ser um pouquinho mais difícil, né? É claro. Deixa eu coletar aqui só pra... Né? A partir de agora vai ser um pouquinho mais complicado, né, mano? Porque os balões começam a ter muita vida e eu vou ficar muito dependente pra variar do buffzinho do defesa interna que dá mais 100% de velocidade de ataque pra todo mundo, inclusive pras torretinhas. O que vai ser incrível, tá? Vai dar mais velocidade de ataque pros três pra gerar mais torretinhas. Além de... De dar velocidade de ataque pra todas as torretas também. Ah... Rodada 107 já tá de boa, mano. Não sei se a gente chega na 140, não, mas... A gente tenta. Pelo menos acho que na 120 eu acho que dá pra chegar. Vamos ver. Mas eu tô na 139 e aparentemente vai chegar na 140. Aparentemente não. Vai chegar na 140. Vai passar da 140? Tenho minhas dúvidas. Sinceramente eu tenho minhas dúvidas aqui, mano. Vamos ver. Deixa eu coletar tudo aqui só por coletar mesmo. Vamos ver aqui. Rodada 140. Vamos usar o buff de velocidade de ataque. É muito dano, né, velho, que precisa. Será que consegue, mano? Será que ela consegue? Acho que dá, hein? Acho que temos um sonho aqui, mano. Não passa muito disso se passar da 140. 140, mas ainda assim já é um avanço, né, mano? Já é uma vitória isso daqui, mano. Já posso considerar que essa torre venceu, não é mesmo? Ó, vamos colocar aqui. Esse buffzinho de velocidade de ataque pra todo mundo passou da rodada 140, mano. Ó, claro. Graças a isso aqui, mano. A torre campinha que é extremamente forte, né, velho? Muitas, muitas maquininhas, mano. Muitas maquininhas aqui gerando dano. Ah, igual eu falei pra vocês, eu acho que não chega muito mais longe que isso não, tá? Vou dar mais uma adiantada no vídeo, mas eu acho que não chega muito mais longe que isso não. É, grande chance de a gente ficar aqui agora nas 150, tá? Grandíssimas chances, inclusive. São poucas, não. É, é isso, mano. Ficamos nas 150, velho. Gostei, tá? Gostei. Não esperava tanto assim, não, velho. Eu achei que ia, tipo, no máximo ali até 140. Foi praticamente 10 rodadas a mais, né, velho? Então, a gente teve aqui o Macaco Astro com 23 milhões de estouros, mano. Eu achei ótimo, mano. Diga aí nos comentários o que vocês acharam, velho. Quero saber a opinião de vocês. Guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário aí no vídeo. Porque ajuda pra caramba na divulgação dele, tá? Ajuda de verdade. Se você quiser ajudar o canal de mais alguma forma, lembre-se que você pode se tornar membro. A partir de R$2,99 é só clicar no botão embaixo Seja Membro. E faça igual o Pedro Henrique, que se tornou membro aqui do canal. Muito obrigado, Pedro Henrique, pela força e pelo apoio, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima. E foi.